Salve pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Lina MC e estou trazendo mais um react pra vocês aqui no canal. E hoje a gente vai reagir quando o MC copia a rima da gringa. Gente, já aconteceu comigo de um cara chegar na hora da rima e mandar rima de pessoas de fora, né? Eu nem vou falar qual batalhar que vocês provavelmente devem saber se tiver assistido. E eu sei quanto isso é cabuloso, né? Porque quando você sabe, quando você assiste os bagulhos de fora também, você tá ligado quando a pessoa copia. E hoje a gente vai assistir direitinho e vamos ver realmente se rolou isso ou não. Fechou? Sem falar muito e vamos pro vídeo. Abaixa mais um pouco, é to de live na cabeça. Aê, você viu que eu vim matar você? Deita aí se você for, veio pra perder. Eu tô deitado, ó o corpo torto. Me levo até, perante o povo. Sou zumbi, em busca de talento. Eu ouvo, é que eu não achei. Porra, eu vou dormir de novo. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Você que eu vou copiar a este em si? En serio, tu piensa loco que te copio a ti? Eu não te copiar a ninguém, nunca te vou copiar a ti. Você que eu vou copiar a la sombra do Stick? Você que eu vou copiar a la sombra do Stick? Eu vou explicar, as coisas agora são assim. Você é a copia de a copia que copia a a outra copia. E essa mesma copia, copia a outra que me copia a mim. Tem só meu camarada, de levada em levada, você perde de lavada. Na verdade, não é o Eminem, é o Nog. Tá ligado que a minha rima é inovadora? O Nog copiei o Eminem e você copia o Nog. Você é a copia do Xerox da copiadora. Tá ligado que eu faço rima? Mano, tá ligado que a rima compara? Porque com certeza o beat já bota agora. Igual eu boto aqui na sua cara, hein? Não sei o que é que eu... Aí, ó Marciada, eles estão falando lá. Tem. Luta em o Jesus. É Jesus que hoje tem a cruz. E com Jesus hoje eu posso tudo. Acabei de dar a volta ao mundo. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. É tanto programado. Então, é como o Kuti te atropella. Dizes que vienes de Marte o que dejas huellas No vienes de Marte, querias ser uma estrella Pero é um astronauta, só convives com ela Dime se o gol te doblega, se ele é só para deixar... É, tropinha, vamos comentar agora um pouquinho sobre esse compilado Cara, teve muita rima, muita rima que o cara usou da gringa Mas eu acho que a que foi mais copiada foi a que o menino usou contra mim, cara E o pior é que eu sabia, mano, que essa rima era dos Los Galos Mas na hora da batalha eu nem pensei em falar que era decorada Nem pensei em falar nisso, porque foi a punchline, né A galera vibrou e aí acontece, gente, essas coisas, entendeu Vocês tem que assistir mais Batalha da Grinda também Pra você saber quantos MC aqui do Brasil vão estar copiando, entendeu Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo que foi curtinho Mas foi muito bom, se vocês querem mais vídeos assim Deixa aqui nos comentários também, no comentário do vídeo original Pra galera trazer mais vídeos assim, que eu acho interessante da gente dar uma olhadinha, fechou Deixa aqui nos comentários o que você acha disso, qual a opinião de vocês disso Se vocês sabiam que essas rimas eram decoradas ou não Deixa aqui nos comentários também pra gente poder ter essa interação Segue no meu Instagram, underline, lindemc, underline Pra gente ficar por dentro, trocar uma ideia, conversar, você vê o que eu faço no dia a dia, fechou? Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo no canal Tamo junto demais e até o próximo vídeo E aí E aí Obrigado.